Que sucesso é esse? Pocotó, 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 naquele calope bom Cinturão largo, bota de couro, no aboio da boiada, nesse calope gostoso Cinturão largo, bota de couro, no aboio da boiada, nesse calope gostoso Meu maribondo, quando passa é invejado, é o show da vaquejada, sou vaqueiro estilizado Os claredão já tão tocando e é estouro e a menina tão dançando, nesse calope gostoso Pocotó, 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 naquele calope bom Pocotó, 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 naquele calope bom É sucesso, é o Dong Boy, o Buscaté, é Buscaté e Dong Boy Eu amo vaquejada, mas eu curto batidão, no aboio do vaqueiro, no grave do paredão No racho da boiada, eu mandei ligar o som, meu cavalo maribundo, naquele calope bom Pocotó, 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 naquele calope bom Pocotó, 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 naquele calope bom Cinturão largo, bota de couro, no aboio da boiada, nesse calope gostoso Cinturão largo, bota de couro, no aboio da boiada, nesse calope gostoso Meu maribondo, quando passa é invejado, é o show da vaquejada, eu sou vaqueiro estilizado Os paredão já tão tocando e é história, as meninas tão dançando como os café e a regiur Pocotó, 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 naquele calope bom Pocotó, 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 naquele calope bom Pocotó, 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 naquele calope bom Pensa não, naquele calope bom Olha a pegada do Busquinha Oniboy Repressão, hein? Repressão! Do paredão pra vaquejada